Olá meninas, tudo bem? Recentemente eu postei um vídeo de tour pela minha penteadeira e perguntei pra vocês se havia algum lugar da minha coleção que vocês gostariam de conhecer mais detalhadamente e muitas de vocês pediram pra que eu mostrasse um pouquinho mais sobre as minhas paletas então o vídeo de hoje é pra isso eu vou mostrar as minhas paletas vou comentar as que eu acho que vale a pena comprar as que eu me arrependo, enfim as que eu lembrar o preço eu falo também pra vocês então se vocês ficaram curiosos pra conhecer as minhas paletas é só continuar assistindo o vídeo Bom, a minha primeira paleta assim grande de sombra foi essa aqui da Jasmine ela é em 3D e tem 88 cores ela eu comprei logo que eu comecei mesmo com o canal que eu queria uma paleta assim com mais variedade de cores e eu acabei comprando a 3D porque tava em alta essa coisa de sombra 3D então ela é assim, ó o problema dela é que ela tem muito, muito shimmer é cheia de brilho e aí eu acabei não usando muito ela então é uma paleta assim que eu me arrependo de ter comprado eu usei sim, ó mas essa fileira aqui das cores neutras estão mais usadas mas não é uma paleta assim que eu compraria novamente se eu quisesse mesmo algumas cores 3D eu investiria numa paletinha menor porque eu particularmente não gosto de sombra com muito shimmer e nela eu devo ter pago uns 60, 60 e poucos reais eu comprei ela lá no Shopping Tatuapé mas não vou lembrar a loja então essa foi a minha primeira paleta maior a segunda paleta foi uma paleta que eu ganhei num sorteio sim, gente eu já ganhei um sorteio por um milagre que eu não sei como aconteceu mas eu ganhei que é essa aqui de 58 58? 50 cores da Fenza ela é assim já não tem tanta cor neutra são mais cores coloridas mas o legal dela é que ela tem um pouquinho de brilho mas não é tanto de glitter que tem uma paleta 3D, ó dá pra ver umas partículas bem fininhas e quando você passa mesmo ela na pálpebra as partículas de glitter some ó, ela é bem pigmentada eu adoro essa paleta também não vou dizer que é uma paleta que eu uso sempre mas é uma paleta boa que eu costumo utilizar agora essa paleta aqui quem me acompanha sabe que ela é o meu xodózinho que é essa de 72 cores e 6 blushes vocês encontram ela na parceira do blog do canal Lu Maquiagens eu comprei com a Lu paguei 50 reais achei que super valeu a pena os links da loja da Lu eu deixo aqui no box de informações então, continuando eu queria, antes de comprar essa paleta aqui aquela paleta de 120 cores que todo mundo fala que é aquela que tem as duas bandejas se eu não me engano duas ou três eu era louca porque tinham várias cores e todo mundo tava falando daquela paleta mas eu achei que o precinho dela tava um pouquinho alto pro que eu podia comprar e eis que eu entrei na loja da Lu e me deparei com essa e eu me apaixonei então, como eu disse pra vocês ela foi 50 reais então ela é assim, ó ela tem tanto cores coloridas como cores mais neutras tem cores opacas tem cores com shimmer e ainda tem as seis variedades de blush então, eu acho que pra você que tá querendo investir numa paleta mais completa só que você não quer gastar tanto com uma paleta de 120 cores por exemplo eu indicaria vocês investirem nessa daqui que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender essa paleta aqui é a paleta que eu mais uso assim tanto os blushes tanto as cores neutras ou as cores coloridas então, ela é o meu xodozinho aí eu tenho duas paletinhas da NYX ambas foi a minha querida carioca Raquel Guimarães que vocês já conhecem a primeira que ela me mandou foi num carinho via correio que foi essa aqui sexy blue eyes e ela é uma paletinha assim ela também é uma paleta que tem umas partículas fininhas de glitter mas nada muito assim cheguei então, ela é assim, ó tem algumas cores mais neutras uns tonzinhos coloridos mas também nem tão coloridos e eu acho ela uma paletinha muito bacana eu usei bastante no ano que passou e agora que eu fui passar o ano novo com a Raquel ela me deu essa paleta aqui tá meio sujinha já que é o Winter in Moscow essa daqui acho que é esse nome ou Smokey Look não sei e ela é assim então, aqui tem uns tons acho que de batom dois tons de blush e aqui as sombras é umas sombras como diz a paletinha pro inverno as cores são mais pro inverno então tem o branquinho básico, né pra iluminar e umas outras cores mais escuras eu tô usando muito essa paleta principalmente o branco pra iluminar abaixo da sobrancelha então, eu amei Raquel muito obrigada, amiga tem essa aqui Black Crystal do Boticário que era daquela coleção da São Paulo Fashion Week eu ganhei de aniversário da minha sogra e é meu xodalzinho também ela é desse tamanhinho pequenininha parece uma carteira ótima pra você carregar pra tudo quanto é canto e ela também é bem completinha aqui vem explicando tudo que vem na paleta então, ela tem iluminador tem corretivo tem sombra cremosa tem blush tem batom e um monte de sombra então, ela é assim, ó opa, vai cair caiu ela é assim então, ó vou mostrar pra vocês aqui são os tons de sombra opa, aqui são os tons de sombra aqui tem os batons aqui são as sombras cremosas esses dois aqui são corretivos e esse iluminador e esses dois tons de blush eu usei muito também essa paleta principalmente esse blush se vocês conseguem ver ó, ele tá bem usadinho então, essa também aqui eu considero um xodalzinho eu adorei essa paleta e ela é super compacta dá pra você carregar pra cima e pra baixo uma outra paleta que quem me acompanha desde o começo já deve estar cansada de ver ela em vídeo que é essa paletinha aqui de seis blushes da Jasmine ela é assim, ó esse blush tá super usado dá pra vocês verem, né mas eu acho uma paleta bem legal então, não tem tons de blush mais escuros mais puxados pro terra outros com um toque mais rosinha então, eu achei ela bem legal e ela é super em conta eu acho que eu paguei nela menos que cinco reais se eu não me engano foi muito baratinho tenho essa paletinha aqui de quinze bases e corretivos que ela é muito boa gente invistam nela quem puder porque, ó ela vem com esses quinze tons aqui tem alguns tons coloridos tem esse branquinho aqui que muita gente usa como iluminador e os diversos tons de bases e corretivos o legal dessa paleta é que se o seu tom realmente, meu tom, por exemplo varia entre esse e esse então, se um desses dois acabar o que eu posso fazer? misturar o mais escuro com o mais claro que eu vou chegar no meu tom então, essa paletinha é muito, muito bacana e super cobre não pensem que é uma paletinha ruim, não porque ela cobre direitinho as manchinhas do rosto e por fim a minha última paleta como eu tava falando pra vocês é esse kit de sombra da Jasmine também em 3D então, se fosse pra investir naquela grandona de 88 cores ou nessa aqui eu investiria nessa porque, primeiro que essa acho que cada kit desse deve custar uns 4 reais ó é assim e vem bastante cores ó tanto coloridas como opacas preto, branco e esse aqui que eu tenho é o modelo A tem o modelo A o B e o C que variam as cores então, compensaria mais eu estar comprando os 3 modelos do que comprar aquela paletona enorme que eu quase nunca uso então, meninas essas foram as minhas paletas é... eu não fiz swatch de muitas porque todas as que eu mencionei aqui são super pigmentadas até porque eu não gosto de sombra que não é pigmentada que tem que ficar passando fixador eu não gosto eu gosto daquela sombra que você pega já passa na pálpebra e já fica uma cor incrível então todas essas aqui são super indicações boas a única exceção assim que eu me arrependo que eu comentei com vocês foi a primeira a minha primeira paleta né, em 3D da Jasmine porque ela tem muito muito brilho é legal pra um look assim, à noite pra uma maquiagem pra noite mas nem assim eu posso falar que eu uso ela muito então é isso se vocês gostaram do vídeo cliquem em gostei qualquer dúvida se eu não falei alguma coisa se vocês querem que eu realmente faça swatch deixem aqui nos comentários que eu procuro fazer um post lá no blog pra vocês se você não é inscrito aqui ainda no canal se inscreva aqui embaixo pra receber todas as atualizações e é isso gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau